Olá, gente boa do meu agrado, quero mostrar aqui a vocês duas galinhas, duas mães de família, cada um com uma ninhada boa. Esses aqui já são mais velhinhos, já são empenadinhos, mas zoado. Elas chamam co, 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 e eles vão, olha, vê, correram. Deixa eu ver se eu filmo elas aqui. Fogãozinho de lenha, olha. Olha a carreira que eles deram, não quer nem conversa comigo. Fogãozinho de lenha, aqui é tudo original mesmo, gente, do jeito de antigamente. Aqui é um pessoal aqui do sítio, olha, olha essa como é bonita, olha. Olha o monto de pinto. Essa tem um monto de pinto também, viu? É uma mãe de família zelosa, é uma galinha de pinto novo, ó. Ó, isso é que é uma mãe de família zelosa, minha gente. Não é que nem muitas mães que tem aí, que já tem um menino e já joga no lixo que nem estão jogando hoje em dia, ó. Ó, a galinha não abandona seus pintinhos, ó. Ela fica o tempo todo tocanhando eles, vigiando, e tem uma coisa, se o caba se aproximar muito, ela parte em cima pra beliscar, viu? Eu não vou me arriscar tanto, porque eu já tenho sofrido aqui nesse canal pra mostrar as coisas a vocês. Eu não vou me arriscar tanto. Eu tô aqui me rastejando aqui, e com medo dela também, viu? Porque ela é brava, ué. Vê só, é uma galinha de pinto. Muita gente nem dá valor a essas coisas, mas eu acho bonito. Não sei porquê que eu nasci nesse sertão pra dar valor a essas coisas. Tudo pra mim aqui no sertão tem uma beleza diferente, aqui no Cariri e Paraibano, no Nordeste em si. Tem uma beleza diferente, tem um ensinamento. Então, uma galinha de pinto, com tanto pinto, sempre ensina a gente que a mãe de família é um ser abençoado. Os pintos corram, ó. Ela fica doidinha, ó. E os pintos, quando vê uma coisa, eles correm tudo pra cima. Aí, às vezes, é pro perigo, né? Aí, ela fica doidinha, ó. Eu vou, tô aqui arrudindo ela, mas já já ela dá uma botada aqui. Ó, os pintos se esconderam, ó. Os pintos se esconderam aqui. Quando ela se vê que tá sem os pintos dela, vocês vão ver a carreira que ela vai dar em mim aqui, ó. Olha. Essa até aqui não é tão brava, não, porque lá em casa a mãe deitava umas, elas atacavam qualquer uma. Olha. Ui, virou-se pra cima de mim. Fiscou, ameaçou. Lá vem ela, meu Deus do céu. Olha, ela fica toda utilissada, assim, toda assanhada, né? A rejeitou. Ela fica toda assanhada. Olha, Marília. Tô com medo dela agora. Olha um pintinho novo. Pinto de capoeira Viu minha gente Aqui é os pintinhos de capoeira Aqui não tem nada de grande não Ela rodeou para vir buscar esses aqui Ela está vendo eu como um perigo Como um predador Por isso que ela está preocupada Valeu gente boa do meu agrado Estranar o museu do agricultor Mostrando as belezas do nordeste Uma galinha de pinto É uma grande coisa para mim Pelo menos assim Sempre achei bonito Meu irmão Zé Claudio Ele gostava de judiar dos pintinhos Você já acredita O bicho era malino como dizia minha avó Pense no menino malino Ele matava os pintinhos Se mãe desse um vacilo Ele pisava nos pintinhos Era coisa de criança Menino malino Ele matava os pintinhos Aí mãe dava uma pizza de cipó de marmeleiro Aí ele passava uns dias sem matar Mas quando mãe dava vacilo Ele ia lá e matava um pintinho Aí ele ficava dizendo Ah mãe o bichinho Aí mãe ia cá com cipózinho de marmeleiro Até ele parar Aí chegou um dia que ele foi crescendo e parou Valeu gente boa Cheiro no louco dos olhos na tábua do queixo Tchau Tchau Tchau